No sertão do Nordeste há um fato notório. O cangaço, um tema de bravura e glória. Lampião e seu bando, guerreiros destemidos. Na história do cangaço, seus nomes são repetidos. Em meio a caatinga, eles se escondiam. Com suas armas afiadas, jamais fraquejavam. Em busca de justiça, no sertão perseguido. O cangaço lutava, não se rendia ao esquecimento. Lampião, o rei do cangaço, líder temido. Seu nome ecoava, causando medo e desafio. Mas o cangaço não era só violência e luta. Havia laços de honra e bravura que se enlaçavam na conduta. A história do cangaço é um enigma a desvendar. Entre lendas e verdades, há muito a se contar. No sertão nordestino, a saga se perpétua. O cangaço, um marco de resistência e fortuna. Que o cangaço seja estudado e compreendido. Sua história é preservada com respeito e sentido. Nos livros e nas memórias, o cangaço se revela. Uma saga de bravura e luta no sertão que se revela. Assim, o cangaço segue como um marco de história. No sertão do nordeste, uma saga de glória. Que a coragem e a luta sejam sempre lembradas. O cangaço, exemplo de bravura e rornadas. Legenda Adriana Zanotto E aí